A Volkswagen do Brasil apresentou a versão Sedan do novo Polo, que não se chamará Polo Sedan, e sim Virtus. Eu ainda acho que deveria se chamar Polo Sedan, mas infelizmente não sou eu quem escolhe o nome dos carros, né? A traseira conta com lanternas bipartidas que lembram os sedãs da Audi. Se chamam o novo Polo de Mini Golf, então podem chamar o Virtus de Mini Jetta. Bem mais refinado que o Voyage, o sedã derivado do Gol, o Virtus tem espaço interno generoso e conta com uma boa lista de equipamentos. O sedã não contará com motor 1.0 aspirado, sendo oferecido apenas com motor 1.6 MSI com 117 cv de potência e 16 kg por fm de torque. Ele também será oferecido com motor 1.0 TSI com 128 cv e 20,4 kg por fm de torque. A versão equipada com este motor também leva o nome de 200 TSI, assim como no novo Polo. Mas vale ressaltar que esses 200 não se referem à potência, e sim ao torque quando é medido em Nm. Equipado com motor TSI, o Virtus vai de 0 a 100 km por hora em 9,9 segundos e chega a velocidade máxima de 194 km por hora. Quem compra um sedã é porque tem muita bagagem para levar, né? E o Virtus tem 521 litros de capacidade no porta-malas, maior até do que no Jetta. O Volkswagen Virtus chega às lojas em janeiro e vai enfrentar a concorrência de outra novidade que vem por aí, o Kia T-Cronos, a versão sedã do Argo. Além deste, ele ainda vai enfrentar a concorrência do Honda City, Chevrolet Cowart e as versões mais caras do Hyundai HB20S. O Virtus será vendido em três versões, as mesmas do novo Polo, MSI, Comfortline e Highline. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o seu like e inscreva-se no nosso canal para continuar por dentro de todas as novidades do mundo dos automóveis. E não esquece, viu? Todo sábado tem AutoPlay na TV Tapa USBT a partir das 9 horas da manhã. Tchau, fiquem na paz!